Música Fala moçada, começando mais um vídeo pra vocês e um vídeo muito rápido Onde nós vamos fazer algumas duds moçada Eu vou ver aí o que vai ser melhor, se a gente faz live de duds Ou se faz vídeos curtos de duds pra ficar mais fácil o acesso Vamos testar e vamos começando aí com o primeiro videozinho de duds Coisa rápida e eu vou mostrar pra vocês o que a gente tem aqui disponível Então olha só, nós temos que fazer essa missãozinha aqui moçada A gente tem que transformar os Night Shard em algo brilhante Vamos dizer assim, algo mais ativo, aceso Que no caso é esse Night Shard purificado pessoal Eu vou mostrar pra vocês como a gente faz isso Esse aqui a gente tem que conversar com um morador aqui da vila Do nosso vale, que tem uma barba muito grande No caso é o Merlin Pegar uma fruta vermelha da árvore moçada Já tem até o desenho aqui que facilitou muito pra gente Pescar 10, esse de pescaria Todos aí levam muito tempo da gente Eu vou mostrar o lugar que eu peguei 19 rapidão Não sei se vai ser o mesmo lugar pra todo mundo Sair aí por 20 minutos com a moradora da Colômbia No caso isso aqui é a Madrigal pessoal Eu já andei com ela e entregar aí 4 presentes favoritos para o Pateta Então já que estamos aqui, vamos olhar aí o que o Pateta quer de presente hoje Olha só, páprica e também esse Garnet Ou esse peixão aí esquisito O Garnet e o peixão a gente consegue aqui Nós estamos no vale, não precisamos ir lá pra ilha pegar a páprica Então vamos fazer isso aí mesmo Bom A Garnet lá, aquela joia Eu tenho guardada aqui Num baúzinho Um cofre, né? Olha aqui ela A gente precisa só de uma Devolvemos aí o restante Aproveitar que estamos aqui Já vamos deixar esses galhos aqui Beleza E o peixe, moçada Eu tenho uns baús na praia Que eu tenho esse peixe lá Tem bastante dele Lembrando que esse peixe esquisitão aí A gente consegue ir pescando fora das bolhas, tá? Daqui, ó E um desse aqui E a gente já vai cumprir aquela do Pateta Cadê o Pateta falando isso? Ah, ele tá lá Perto, perto da casa dele Na verdade, ali no bairro, né? Ou ele deveria estar aqui? Ué Ele tá dentro? Ah, ele tá dentro da casa dele Vamos aproveitar aqui, ó Manter a vizinhança limpa E aí, Pateta Vou pegar os presentinhos aqui Então, olha só O peixão esquisito E também O Garnet Beleza Cumprimos essa missão Meu Deus Eu te conversei sem querer com você Vamos aqui agora Pessoal Na mesinha de Craft Tem uma mesinha aqui Do lado da minha casa nova E essa mesinha, então A gente precisa purificar mais Nove Night Shards Então, olha só, moçada Pra purificar um, tá? A gente precisa juntar cinco Night Shards e um Dream Shards Então, a gente vem aqui Purifica nove Isso aqui A gente sempre vai estar usando Pessoal Pra Pra itens, tá? O que mais que a gente tem que fazer? Pegar o Bess Coletar a maçãzinha E conversar com o Merlin O Bess, moçada Olha só Deixa eu comer aqui um Uma sobremesa Pra gente ganhar o Sprint O Bess, moçada Eu pesquei Muito rápido aqui Em Forest of Vader Tá? Muito rápido mesmo Vamos ver aí Se já vai vir um Bess Tá aí Já veio E completamos também Vamos achar o Merlin Ele tá lá na casinha dele E aqui a gente já tem o nosso Casinha não, né? Tá ali perto da casa dele Aqui do lado A gente já tem o Pomaro Que vai mudar de lugar também Porque esse parque, pessoal Vai ser inteiro reformado E eu vou trazer pra vocês em vídeo Coletamos a maçã E agora vamos lá conversar com o Merlin Ué, ele não tava por aqui? Ah, ele tá lá em cima Vamos lá conversar com ele Pra completar Ó, pessoal O Plaza inteirinho Vai virar parque também É só eu conseguir os outros itens de parque E aí nós vamos fazer uma mega construção Conversamos aqui o diálogo normal E feito, moçada Seis Duds completinhas Olha só Vamos ganhar o quê? Sessenta de moedinha Vamos lá E aí, ó Temos algumas outras Duds aí Pra tá completando Então, pessoal Vamos ver Ó, aqui também Sem segredo, né A gente tem que preparar aí Dez refeições Minerar aí Pedras preciosas Pelo menos vinte e cinco Servir seis Clientes no restaurante Do Remy Este aqui Colher ervas, né Conversar aqui Com a bruxa No mar No caso Vai ser a Úrsula, né No caso E aqui, pessoal Nós vamos ter que votar Na Friendly Competition Será que é o Dream Snaps? Vamos testar Ó Vamos fazer um votinho aí Vamos lá Opa E é isso mesmo, moçada Bom Essas seis aqui Por exemplo Essa aqui é um pouquinho Mais demorada Essa aqui A gente conversa Com a Úrsula hoje E Só podemos conversar amanhã Mas a gente vai começar Só para deixar Essas aqui também Meio que feita Né Para vocês verem aí Apesar de estar bem objetivo Para vocês verem Como que A gente vai fazer E aí a gente já fecha Doze Dutts, moçada De como fazer Pessoal Então olha só Essa aqui De colher a erva Não vai ser qualquer erva Porque eles falam aqui Para a gente Que é uma erva Resfriada Uma erva Resfriada Uma erva fria Vamos dizer assim Então imagino Que seja aqui Frost and Height Moçada Nessa parte aqui Do mapa Vamos fazer o nosso teste É isso mesmo E agora vamos fazer Um teste melhor ainda Colhemos uma Né Vamos dropar Não Tem que ser Colhida mesmo Tá pessoal Então A gente vai ter que Colher Opa Olha que maravilha Tivemos sorte A gente vai ter que Colher E esperar nascer Pessoal Porque são 25 Né Não vai ter 25 De uma vez Ainda bem Sempre quando começar A Star Path Moçada Não façam ainda Limpeza na ilha E tudo mais Porque A gente sempre Vai estar precisando Para cumprir Algumas Duts Então olha só Eu deixei aqui Meio sujo Né Que daí a gente Pode limpar Night Thorn A gente pode Colher erva E estamos usando Aí Para a Duts Né Então olha só Vamos ver aí Quantos que a gente Já pegou 15 Porque nós tivemos Sorte naquela lá E agora Vamos ter que esperar Nascer mais 10 Aqui na região Só vou dar uma olhadinha Rápido Ver se não tem mais Essas pedras aqui Eu acho que não importa Para a Duts Tá Às vezes Essas de gelo Sim Então Eu já estava tirando Já não vou tirar E não temos mais ervinhas Mas Agora vocês já sabem Aonde fica Outra coisa Vamos partir para outra Então Então olha só Minerar aí Algo precioso Aqui A gente já vê Que vai ter pedrinha Preciosa Temos opção também Se a gente quiser Fazer muito rápido De encantar A picareta Ó Já colhemos uma Aí a gente faz Muito mais rápido Outra coisa Vamos para a próxima Conversar aqui Com a Bruxa do mar Cadê a Ursula A Ursula está lá Se eu não me engano Ela está no formato humano Aqui ó A Ursula está aqui No formato humano A gente conversa com ela Vamos aproveitar aqui ó A gente já sabe Que vai ter pedra preciosa Aqui E o bom Que aí A gente já vai Upando amizade Com o Oswald Que ele me ajuda A minerar Hein moçada Vamos lá Conversamos com a Ursula Já mineramos 3 Vamos fazer essa Do Do Snaps São 10 votos Então a gente vai Voltar aí Mais em 9 fotinhas Lembrando que Esse tema Royal Celebration Olha os dois Estão legal Mas eu vou pegar esse Esse aqui Ficou bacana Esse aqui E perdi as contas Acho que foram 3 Né 4 5 6 7 8 8 Aí pessoal Capricha 9 Deu Deu E outra coisa Moçada Vocês viram lá Servir Clientes No restaurante Do Remy Ó A gente tem 3 clientes Aqui Estamos servindo 6 Então Já vamos aproveitar Lembrando que Eles trocam De horário Tá pessoal Os clientes Então aí a gente consegue Até que rápido Fazer Esse serviço Ó Tem 4 Beleza Então olha só O que nós vamos fazer Chocolate Chip Cooks Fish Soup Sweet Slush Sweet Slush Strawberry Shortcake Então bora Vamos começar então Com as sobremesas Né Um cookie E o Strawberry Shortcake E o Sweet Slush Deve tá aqui Também né Ó Chocolate Chip Cooks Tá aqui Lá 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 E baixo Vamos lá No S Ó Stamberry Shortcake Tá aqui Trigo Orro E morango O Slush Ice É Sweet né Que eu acho Que vai ser Moçada Só o Aqui ó É um Condimento Com a cana de açúcar Com gelinho O Slush Ice Né Ó Fica uma Raspadinha Doce E também A gente tem O Fish Soup O Fish Sopa Né O Sopa de Peixe É Aqui Cuidado se você tem Peixe de evento Que ele sempre joga Peixe de evento Ali Vamos colocar um Code Não é obrigatório Alface Vou colocar outro Legume Vou colocar uma Cenoura E aqui moçada Ó Já pegamos Cinco clientes Aliás Quatro Né Então Vim aqui Olaf Entregar os Biscoitinhos Pra ele O Stitch Tem um Stitch Entregamos A sopinha Que ele quer Sweet Slush Para Anna E Para Rapunzel Um pedacinho De torta De morango Bonita torta Então moçada Vamos lá O que mais Que está faltando Aqui Preparadas as refeições Tem que ser A refeição Perfeita Tá Então aqui Já que estamos Aqui Vamos fazer Essa tal Da refeição Perfeita No caso No caso Eu vou fazer A minha sobremesa Que carrega Minha barrinha Completa Lá de De sprint Eita Passou A minha sobremesa Cadê ela Aqui Não Não era Essa Não Era Aquela Sim Nossa Aqui tem Tanta receita Agora Pegou logo A uva Tá Mas eu vou Mostrar para vocês Aqui Então a gente Fez aqui Uma refeição Cinco estrelas E Contamos Aqui Bom Pessoal Outra Dica Para quem Tem A maquininha Antiga Lá De fazer Refeição Também Conta Tá Então olha Só Eu tenho Uma ali Na ilha Vamos lá Para as Docas Tá aqui Minha panelinha Antiga Nossa Eu já deixei Dez Aqui E já Completamos Eu tinha Até esquecido Que eu tinha Deixado Essas aqui Olha só Completamos De uma vez Pessoal É isso Tá Esse aqui Para minerar Vou mostrar Para vocês O encantamento Como que funciona Por que Aí Opa Tem mais aqui Vamos aproveitar Aqui É um a menos Encantado Aqui Como que funciona O encampamento Cadê o Oswald Tá correndo Ele vai jogar Uma joia Ali Para mim Aqui A gente Vem na nossa Mesinha de craft No caso A minha É essa aqui Um pouquinho Diferenciada Poção De encantamento E aqui Cadê Cadê A gente Tem dois tipos Tem dois tipos Tá moçada Tem a poção Menorzinha E tem a maior Que é para usar A picareta Eu vou fazer a maior Milde Dreamlight 20 Desse cristalzinho Que a gente consegue Lá na mina Em Sandwich Platô E o pedra Pedra Onyx Então é muito Simples Pessoal A gente Vem aqui Ó lá Usamos Encantamos E agora Toda rocha Normal Ó Vai vir Joia Entenderam Ó lá Já contou Seis Então por que Que fica legal Por exemplo Aqui Na ilha da eternidade Tem umas rochas Diferenciadas Por exemplo Não é muito comum A gente conseguir O topazio Aqui A gente sempre consegue Então isso é bom Mas o que mais Me interessa ainda Nossa Olha o tanto O que mais Me interessa É as rochas Daqui Ó Vou mostrar Aqui pra vocês Por exemplo Esse tipo de rocha Que nós vamos minerar Agora A gente só encontra Aqui nessa parte Somente nessa parte Ó lá Que é aqui A Everdeen Ali já tem Então não vou minerar Não vou gastar Eu acho também Que nem gasta Viu Uma picadinha encantada Igual a varinha Olha que maravilha A varinha Se a gente usa Numa bolha laranja Ela não gasta Opa Aproveitar aqui Já vamos comer A sobremesa Como é que estamos Olha lá Doze já Moçada Então Olha como vai Mais rápido A gente usando aí As nossas ferramentas Encantadas Pra conseguir aí Nossos objetivos Eita Essa não veio Estranho isso E tem outra rocha Também Que é muito peculiar Que a gente só encontra Aqui Cadê? 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 Vamos lá Pro The Plains Na verdade Fica aqui no deserto Mas em Borderlands Que é essa região Aqui Aqui a gente encontra Também uma rocha Que só tem nessa região São só quatro rochas Que a gente consegue minerar Então consequentemente Ela é um pouquinho Mais rara Aqui Que é Vou mostrar aqui Pra vocês A Bumble Stone Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu acredito Que vai ter quest Que a gente vai precisar Dessas rochas As quest da Ilha da Eternidade Nós estamos no ato dois Que a gente tem que fazer ainda E eu acredito Que a gente vai precisar De umas rochas diferenciadas Vocês viram que aí Na última quest Com o Oswald A gente precisou De cinquenta Daqueles plásticos Eu mostrei pra vocês Aí como que a gente Consegue aqueles plásticos E cinquenta é bastante É um número Bem considerável Então vamos aproveitar Aí esse encantamento E pegar essas rochas Aí mais diferenciadas Mesmo moçada Dezoito Falta só sete Ó Por exemplo Terminou aqui Em Borderlands E tem uma outra rocha Aqui Não sei se ela vai vir Com frequência Mas que a gente Também só encontra Aqui em Wide Tangle Vamos lá Ó Vamos aproveitar Aqui a gente já usa Essas Que já estão coloridas Aqui ó Essa que eu queria Mostrar pra vocês Vocês viram que ela veio Ó Ela veio junto Com a Com a Com a verde Né Essa aqui ó Esse pneu Também não é muito comum Tá A gente conseguir E tem uma outra rocha Aqui Que a gente só encontra Em Lagoon Que é o Zircônio Vamos ver se tem Algum Zircônio Aparente Ó lá Aqui tem o Zircônio Ó A gente só encontra Também Nessa região E acabou O encantamento Mas tá bom Conseguimos mais Ó Só falta Duas Moçada Eu vou lá Vou lá Vou fazer aquela Poção menor Só pra gente Terminar É metade Das coisas Que usa Praticamente Já vamos Começar Aqui É só Porque eu falei Não veio Ai pessoal Vamos lá Vamos minerar Né Vamos subir Hum Tô achando Que eu vou lá Em Lagoon Opa Aqui ó Acho que aqui A gente já vai Concluir A quest Beleza Beleza Concluímos E pegamos Um monte Dessa Ó É muito bom Pra conseguir Esses itens Mais exclusivos Moçada Então olha Então olha só Falta servir Dois Isso aqui A gente tem Que esperar Horário Mesmo Tá pessoal Não tem jeito Tem que trocar Os clientes Do restaurante As ervas Não sei se já Nasceu E conversar Com a Ursula Que é seu Que é a Ursula A gente só Vai conseguir Amanhã Porque é só Um por dia Vamos lá Em Frustenheit Ver se tem Ervinha E aí a gente Finaliza o vídeo Lembrando Pessoal Nós estamos Colhendo as ervas Aqui de Frustenheit Porque é o requisito Que é De um ervinha Resfriado Uma ervinha Mais geladinha Ó lá Comer E aqui ó A gente tem A menta Opa Tem mais aqui Lembrando Que a gente Tem que conseguir 25 Temos 17 Né Aham Então aí No caso Aqui é esperar Nascer mesmo Não tem jeito Tentei tacar Ela no chão Pra ver se planta Mas não planta Igual a gente faz Com as flores Né Mas é isso Pessoal Vamos encerrar Aqui na nossa Feirinha Sentar aqui Nessa sombra E esse vídeo Vai ficando Por aqui Moçada Vamos ver Se eu trago As duds Assim Por exemplo Hoje Nós resolvemos 12 Praticamente Então vou ver Se eu trago Em forma de vídeos Assim Ou A gente volta Aí com as lives Mas é isso Pessoal Se inscreva no canal E dê o seu like Um abraço E até mais Tchau Tchau Obrigado.